Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. A prof está passando aqui para dar algumas orientações para vocês. Nós começamos as nossas aulas online no dia 15 de junho e eu percebi que algumas crianças não estão conseguindo acompanhar essas aulas. Então, a prof resolveu fazer esse vídeo explicativo do que a gente já fez nas aulas online, certo? Então, vamos lá. A gente revisou o nosso alfabeto, revisamos as consoantes, as vogais, as nossas charadinhas e a prof vai mostrar um pouquinho do que a gente já fez, tá? Para vocês poderem também, em casa, dar continuidade às nossas atividades, mesmo não estando na aula online, certo? A primeira coisa que nós fizemos quando tivemos a nossa primeira aula online foi relembrar o nosso alfabeto. Nós escrevemos em uma folha o alfabeto, certo? Depois, a prof pediu para os colegas circular somente as vogais. Vocês lembram quais são as vogais? Acredito que todos vocês lembram, né? Mas a prof vai também circular aqui para vocês saberem, certo? Então, a primeira vogal que a gente circulou foi a vogal A. Depois, eles circularam a vogal E, depois a vogal I, depois a vogal O, e depois a vogal U, certo? Então, estão aqui todas as nossas vogais circuladas. Se nós circulamos as nossas vogais, então, as outras letras que sobraram são as nossas consoantes. E essa foi a nossa primeira aula online. Beijo! Até a próxima, meus amores! Beijo, meus lindos!